Eu fui almoçar na casa da minha filha, logo aqui próximo, no Garabelo. E quando a gente chegou em casa, a gente se deparou com uma cena muito triste, né? O meu cachorro estava morto na porta de casa. Esse cachorro foi um tio meu que deixou comigo. Dois cachorros, a gente cuida deles com muito amor e carinho, eu e meus filhos. E quando a gente chegou em casa, ele estava morto e a gente percebeu que foi através de uma pedrada. A gente queria que tivesse mais fiscalização sobre essas coisas, porque o cachorro indefeso, né? A pessoa pegar e fazer uma coisa dessas, a gente fica triste por isso. Meus filhos estão tristes com a situação, né? Porque a gente tem amor por ele, é um cachorro calmo, tranquilo, apesar de latir na rua, mas ele nunca mordeu ninguém. Revoltante esse caso. E você que conhece esse homem, avise a polícia, tá? Imediatamente, coloque os telefones, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil na tela, por favor. 190, o telefone da Polícia Militar, 197 Polícia Civil, pra gente colocar esse bandido aí atrás das grades. Inclusive, eu vou conversar agora com a doutora Pauliane Mascarenhas, que é da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB Goiás. Tá ao vivo comigo aqui. Doutora, bom dia, obrigado pela sua participação. Tô vendo aí, ó, tá com um cãozinho no colo. O carinho que a gente tem pelos animais, né? E quando a gente vê uma imagem dessa, quando a gente acompanha uma situação dessa, é revoltante. Que tipo de crime este homem pode responder? Caso ele seja identificado e preso, quanto tempo ele pode ficar atrás das grades, casos de maus tratos a animais? Bom, se ele for pego, né, em flagrante, ele pode ficar de... A nossa penalidade agora tá mais severa pra quem cometer crime contra cães e gatos, né? A Lei 9.605, ela é bem clara, que ela fala que praticar qualquer ato de abuso, maus tratos, ferido ou motilar animais, a pessoa pode ser presa em flagrante. Esse cidadão, ele pode ser preso em flagrante, vai responder um processo criminal, né? E o juiz poderá arbitrar ou não fiança, né? Então, assim, quem for pego, praticando qualquer ato de maus tratos, é preso em flagrante hoje. O que não acontecia antes, né? Que antes era feito um TCO. Hoje não. Hoje é um boletim de ocorrência. E isso abre também pra uma outra coisa que a gente tem que se atentar. Quem faz maldade com animais, faz com seres humanos. Então, por isso, dá a fiscalização das pessoas denunciarem esses casos, né? Porque a gente precisa quebrar esse elo, né? Alguém dessa família também pode estar sendo maltrado nesse seio familiar. Então, o animal, ele é uma sentinela. Quando uma pessoa maltrata um animal, alguém daquela família também pode estar sendo maltratado. Doutora, e nada justifica, né? Uma agressão como essa. E a imagem mostra que, do nada, esse homem passa ali e resolve abaixar, pegar uma pedra. Primeiro tenta acertar um dos animais. O cachorro consegue fugir. E aí ele vai pra cima do outro que tá ali, ó. Paradinho. Inocente. Um ato de covardia. E, infelizmente, isso tem se tornado comum. Infelizmente, casos como esse, nem todos são denunciados. Nem todos são mostrados. Talvez porque não tem câmera de segurança. Esse aconteceu numa rua. Mas tem muitos animais sendo maltratados dentro de casa também, né? Por isso que a gente precisa, né? Que as pessoas fiscalizem nossa lei. Hoje, já que a gente tem essa penalidade mais severa, foi uma luta nossa pra que mudasse a nossa legislação. Que não fosse mais TCO, que era o termo circunstanciado. A pessoa assinava o TCO e era liberado logo em seguida. Era feito transação penal. Hoje, não. Hoje, esse cidadão que foi pego maltratando, matando esse cachorro, ele vai ser preso em flagrante e responde a um processo criminal. Lembrando que o animal é um ser seciente. Ele é um ser que sente. Ele tem emoções. As pessoas, às vezes, agem nesse tipo de maus tratos achando que, às vezes, o animal não tem sentimento. Ele tem. O animal sente igual eu e você. Só que ele não consegue se defender. A gente vê aí que o animal ficou coagido, não conseguiu ter defesa alguma. Esse crápula, fazer uma maldade dessa, a pessoa dessa não tem que realmente ser presa. Não tem que ficar no meio da nossa sociedade. É um absurdo. Eu acho que o brasileiro está muito violento. Descontando nos animais. Os animais não têm culpa. Por isso que eu peço. O que as pessoas fazem para fazer o mundo melhor pelos animais? Cada um fazer a sua parte. E se você presenciou qualquer cena de maus tratos, denunciar. Porque pessoas, assim, têm que responder criminalmente e sofrer as consequências do crime que ela cometeu. Então, a gente lutou muito para que mudasse a nossa legislação. E a gente espera que toda a sociedade, ela seja fiscal, né? Olhando, observando e denunciando esses casos. E por isso, doutora, a gente coloca a imagem na tela. Caso você, telespectador, tenha alguma informação sobre este homem, conheça este homem, sabe onde ele mora, avise a polícia imediatamente. Os telefones, mais uma vez, para você. 190 Polícia Militar, 197 Polícia Civil. Só para a gente encerrar, doutora, quem é esse aí ou essa que está no seu colo, hein? Que imagem mais fofa? Esse é o Luke. É meu filhinho. E eu também queria pedir muito para a população não deixar seus animais na rua. A gente que ama, a gente sabe que a rua não é local para os bichos. Infelizmente, tem pessoas maldosas igual a essas, né? Então, sempre colocar uma coleirinha de identificação do seu animal, deixar ele dentro de casa. A rua não é local para os nossos animais. Infelizmente.